Grupo Flogueira e Caminhoneiro da BR, 19AM. É a gurizada que desfila e filma na BR. Fica aqui no ar, bebê. Achando que não vai conseguir passar por essa tempestade, muito dia. CD, GFC, BR, 19AM, os originais. Clama, senhor, pois ele está no barco pronto para te socorrer, para te ajudar. Mas você precisa clamar. Clama. Clama e o milho te ouvirá. Pode ter certeza. O milho te ouvirá. Mestre, o vento balançou o meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento, chego a pensar que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Para descansar nas ondas de um bravo mar. Para descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só. Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é um bravo um bar. E com essa bunda deima,